O brinquedo de um parque de diversões quebrou e os ocupantes ficaram de cabeça para baixo. Veja só, 18 pessoas estavam na atração que girava e dava uma volta de 360 graus. Então gira 360 graus ali no eixo vertical e também no eixo horizontal. A atração parou no ponto mais alto e ficou ali, virada por alguns minutos. Segundo os funcionários do parque, o equipamento está passando por revisão para que eles descubram a origem dessa falha técnica. Não foram divulgados detalhes sobre como foi o resgate, mas já com a imprensa local, ninguém ficou ferido não, tá? Esse caso vem da China.